Música Fala galera, Tatiana Águia de novo com Fortnite Galera, Fortnite é muito legal, mano Não se esquece de deixar aquele like se você gostar desse vídeo, tá? Já vou pedir já logo de cara, porque eu tô ligada que vocês vão dar risada comigo jogando esse jogo Porque eu sou muito nulo Mas vamos tentar chegar entre os 10 Porque a gente tá aprendendo, então se chegar entre os 10 já tá ótimo Vamos ver aí o que vai acontecer Eu já tô ansiosa Eu quero matar alguém Porque a coisa mais difícil aqui nesse jogo pra mim é matar alguém Porque eu sou péssima de mira nesse jogo, é incrível Vamos pra essa casinha que eu vi uns carinha descendo ali E eu não quero morrer logo de início, né? Vamos tentar viver o máximo possível Opa, já tenho uma arminha aqui Uma 12 Não ouço barulho de bola Opa, tenho mais uma coisinha aqui Vamos pegar tudo que nós tem direito E galera, deixa aí uns comentários Umas dicas aí Para poder jogar melhor o Fortnite Que eu sei aí que vocês estão jogando bastante Esse jogo é muito legal Vamos pegar uns material aqui E vai que a gente precisa E vai que a gente precisa Já somos 77 Vamos devagar Vamos dar umas olhadinhas aqui Acho que tá tranquilo A gente tá meio longe da tempestade Ou do safe Mas vamos quebrar aqui essa casa aqui Para ver se tem alguma coisa boa Não Beleza, destruímos tudo Vamos continuar nossa saga Será que tem alguém aqui? Eu tô vendo um negócio ali na janela Brilhando Tenho medo Geralmente em cidade Geralmente em cidade o povo Fica só de espreita Não, essa arma aqui não Essa arma é Vamos deixar essa branquinha aqui E pegar essa Ah, se bem que eu tô com uma já Opa Baú Deve tá lá em cima Mas vamos dar uma olhada aqui embaixo Ah, vantagem Não, não Vamos fechar aqui Para não chamar atenção Fecha É, tá vindo dessa parte Deixa eu olhar aqui Se não tem casinha de cachorro Que No meu último vídeo Eu fiquei procurando um balco E nem uma retardada E eu descobri que tava dentro da casinha do cachorro Um inscrito que me falou Pô Eu falo, galera Eu sou muito noob nesse jogo Ah, essa aqui eu não quero não Hum Esse barulhinho Vamos subir Ali Um escudo Vai, meu filho Pega Pega Não aparece o negócio para pegar Nem estou chamando a atenção Oh, que tipo médico Esse aqui restaura a vida toda É bom Muito bom Acho que dá para ir embora Ainda dá tempo de chegar no safe Opa Estou ouvindo um barulho O apertei o botão errado Caramba Cadê esse maluco, mano? Vamos indo Eu espero que ele não me veja Putz, ali tem uma casa Vamos nela Se for para morrer A gente já morre aqui Oh, meu Deus Outro escudo Vamos tomar ele aqui já Aí, só alegria Já somos 39 Estamos indo bem, galera Por enquanto Beleza O baúzinho Ah, puta Tem um buraco bem ali Ah, deixa Ah, não deu Eu ia Tentar fazer uma gambiarra ali Muda Ai, como que gira aqui mesmo? Eu não lembro Como gira a escada? Caramba Opa, opa, opa Ouço passos Caramba Tempestade está vindo Caramba Será que ele foi embora? Ah, mano Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vai, corre 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 Ai, meu Deus Estou perdendo vida Corre, meu irmão Corre Ai, ai, ai Vamos aqui Patrônia Essa árvore Caraca, mano Deixa eu ver se não tem Ninguém por aqui Me esperando Ô, tem um carinha ali, mano Deixa eu ir pra trás Aqui da árvore Caramba Já somos 27 Coração já está acelerado Aqui Não quero morrer agora E agora, mano Será que aquele cara Ainda está lá? Caramba Vamos indo Deixa eu ver se tem Alguma coisa Nesse caminhão Ah, eu gosto Daquela arma ali Mesmo sendo Já estou com duas Escopetas E essa pistola Que eu não gosto de pistola Vamos lá Acho que ele não está mais aqui Vamos na mãe Assim Olhando Por enquanto Parece que está tranquilo Já somos 19 Deixa eu ver aqui Tem uma casinha ali E uma casinha do outro lado Tempestade está fechando Aqui não tem nada Vamos esperar um pouquinho aqui Porque a tempestade fechou Agora deve ter um povo aí Esperando para matar O povo que está vindo Vou ficar aqui um pouquinho Vai que vem alguém também Já estamos no Décimo sétimo lugar Meu Deus Só faltam 17 pessoas Meu Deus Não posso morrer agora Bom Vamos indo Que eu acho que já deu tempo Do povo ir mais para lá Vamos dar a volta aqui Nesse morro E torcer para que não tenha Ninguém lá em cima Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que não tem ninguém ali Vamos ver Uma coisa que eu não faço mais É pegar esses loot Nem chegar perto Porque sempre tem alguém Espreitando E me mata Eu acho que já Até de propósito Mas eu vou passar aqui Só para ver se alguém Tenta atirar em mim Acho que não tem ninguém não Senão já teria tentado Me matar Mas vamos devagar aqui Que a gente já está bem na beiradinha Do safe Opa, opa, opa Estou ouvindo os passos Ah, vai morrer Caraca, não consegui matar alguém E aí, maluco Olha só, mano O cara está com uma sniper aqui Muito louca Vamos pegar os Não, essa aqui não cai Vamos pegar os material Malando Olha essa sniper aqui Vamos trocar Maluco Olha essa sniper Essa sniper vai me ajudar, hein Mais um Nossa 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 Eu estou gostando muito desse jogo Olha só O que ela tem ali Ah, agora eu vou trocar aqui Vamos pegar as balas O material Caraca, mano Que felicidade Matei duas pessoas Vamos devagar aqui Ver se não vem mais ninguém E também para o povo que está lá do outro lado Não ver que nós estamos passando Vamos ficar atrás das árvores aqui Mas deixa eu olhar aqui Se não vai vir Ninguém Me pegar desprevenido Caraca, a gente já está entre os dez, hein A gente já está entre os dez A gente matou dois Nossa Estamos aprendendo Estamos aprendendo Caramba, eu espero que a próxima feche por aqui, meu Caramba, já são oito Eu nem ouvi tiro nenhum, meu Tem uma construção ali Deixa eu trocar pra Não, peraí Deixa eu ver aqui Antes de trocar pra sniper Porque vai que eu troco A pessoa me mata No momento de distração Eu estou um pouco Com medo Caramba, cadê o povo, meu São cinco ainda Vamos lá ver Eu acho que Ninguém vai me matar agora, não Olha, tem que ficar parado Pra eu poder acertar o tiro Não Volta aqui, mano Poxa Na hora que eu ia matar Deixa eu voltar pra trás da árvore aqui Ah, não acredito Que eu perdi essa oportunidade, meu Caracas Eu nem tinha percebido Que eu estou sem escudo Tempestade vai fechar Acho que não tem ninguém Pra aquele lado de lá Mas é bom sempre estar olhando Malandro Opa, tem um cara vindo ali Tem que pegar ele De um jeito que Não dê pros outros Me verem Ué, cadê o cara Não vai passar ali, não? Como que esses caras fazem Essas mágicas Essas bruxarias Só pode estar parado ali Naquela árvore Não é possível Não dá pra ver direito Ouço tiros Estou com medo Ali, ali, ali O cara correndo ali Trocar pra sniper Ai, caramba, eu virei Desenferno Caramba, cadê? Caramba, somos quatro Meu Deus Ali Vamos ficar de um jeito Que ele não me veja Fica parado Filho da puta Não Fica parado Caracas, mano Eu não sou boa de atirar Nesse jogo Você tem que ficar parado Caracas, velho Nossa, ele matou mais um aqui Caramba, que filho da puta Fica quieto Ah, ele tá fazendo de propósito Mano, que é pra não dar pra mirar nele Cadê ele? Cadê ele, mano? O cara sumiu Não tô vendo ele Ah, mano Não acredito Na hora que eu achei ele Ele me matou, mano Ah, que sacanagem, mano Bom, galera Foi isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança